Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima Bem, final de semana, sabadão, vamos então começar o quadro do Jabá Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal E você que já é inscrito, não se esqueça de marcar o sininho Para você ser notificado de todos os vídeos, legal? Então vamos lá gente, me fizeram a seguinte pergunta Por que não é recomendado instalar sistema off-grid para ar-condicionado? A pessoa me fez essa pergunta, um dos seguidores É como eu tenho tantos e-mails, estou com mais de 400 e-mails para responder Então eu não consigo guardar o nome de todo mundo, não anotei Então em um dos vídeos aí eu disse que não é muito bom, não é recomendado Instalar sistema off-grid para ar-condicionado E a pessoa me questionou, se é possível instalar, por que então não é recomendado? São duas perguntas, né? Sim, é possível, dá para instalar um sistema off-grid para o ar-condicionado? Sim, dá para instalar, mas por que não é recomendado? Resposta simplificada Porque o custo para você ter o seu ar-condicionado funcionando é muito grande Porque você vai necessitar de uma quantidade de baterias, um banco de baterias muito grande Certo? Então por que eu não recomendo? Porque ficaria mais barato instalando um sistema on-grid Se você, a ideia da pessoa é somente cobrir o consumo do ar-condicionado Um sistema on-grid para quem pensa em economia Porque aí tem a parte do hobby Tem a parte daquela ideia de você não usar mais a companhia elétrica De mandar a companhia elétrica se explodir, arrancar o relógio Então existem vários grupos, cada um com as suas ideias e cada um defende as suas ideias A minha ideia é economizar A minha ideia aqui com o canal é trazer um conhecimento, algumas dicas Para que você consiga construir o seu sistema, seja on-grid ou off-grid E através disso ter economia E eu automaticamente no Jabá ofereço um curso Para quem quer algo mais profundo como se profissionalizar Inclusive vou deixar o link aqui, você que pretende se profissionalizar Pronto, já fiz o Jabá Se a ideia for economizar, economizar dinheiro Não é recomendado um sistema com baterias Um sistema off-grid, você vai gastar muito Por exemplo, teve um aluno que fez o curso Ele quis o curso para poder montar para ele mesmo Nesse caso o curso também é útil Mesmo para quem não pretende se profissionalizar O camarada quer aprender para ele, fazer na casa dele E ele fez um dimensionamento lá Que eu ensino de baterias, lá do off-grid E lá estava dando 12 baterias de 100 ampere 12 baterias estacionárias de 100 ampere Ele fez lá o levantamento na loja Com baterias estacionárias da Moura De 105 ampere, se não me engano E estava dando aproximadamente 13 mil reais Só de baterias 13 mil reais Com 13 mil reais, se você mesmo instalar um sistema fotovoltaico Se você mesmo instalar um sistema on-grid Com muito menos do que isso, você monta um sistema on-grid Cobre o ar-condicionado pelo período de 8 horas Que era o cálculo que ele fez das baterias E ainda cobre outras coisas Talvez você consiga cobrir um consumo De mais ou menos 450 kW Média mês, hora, certo? 400 kW hora, uma média anual Você consegue com esse valor Então assim, ele fazendo um sistema com baterias Lógico, tinha as 12 baterias de 105 Mas o inversor Mas todo o material estava dando isso aí 12 mil reais E aí daqui a 4 Talvez é 4 anos Vamos botar que a bateria Ela consiga alcançar os 4 anos Que é muito difícil Ele vai ter que ir lá e investir tudo de novo Em baterias novamente Porque a bateria tem tempo Ah, eu posso montar com lítio Você vai ter que montar um quarto Aí uma área Do tamanho desse quarto Aí com muitos packs aí De baterias de lítio Isso é assim Pra quem curte Pra quem faz ali Não tá preocupado tanto com a economia Apesar que com aquelas pilhas de lítio Você vai ter um trabalho violento De tá sempre trocando baterias Que vão dar defeito Você vai ter que ter Nossa, é muito trabalhoso Pra quem curte Pra quem é aquilo ali É um hobby É um passatempo Show de bola Pô, legal Mas pra quem pensa em economizar E não ter dor de cabeça Eu recomendo você pegar esses 12 mil aí No caso desse específico Desse amigo Desse aluno do curso Deu 12 mil o projeto dele Material Todo material Deu 12 mil Eu recomendo você então Pegar um sistema on grid E cobrir toda a sua casa Não só O O O O ar-condicionado Legal gente? Então assim Isso é uma opinião Minha Baseado Em economia Você vai gastar Muita bateria Você vai ter que ter Uma quantidade de painéis Pra manter essas baterias Carregadas Durante o dia Você pode ligar o ar-condicionado Pra manter essas baterias carregadas Você tem que diminucionar Ou a quantidade de painéis Pra manter a bateria carregada Mais a quantidade de painéis Pra manter o ar-condicionado Funcionando durante o dia Quando chegar a noite Essas baterias Tem que estar Completas Pra manter o período Talvez de 8 horas Que foi o caso Do meu aluno O cálculo dessas 12 baterias Era só pra 8 horas Que é mais ou menos Aí O que se usa No período noturno Com Com Racionalidade Você economizando 8 horas Porque No padrão Na minha casa Vai chegar agora O verão 8 horas da noite Tá a família toda reunida Ar-condicionado Fica ligado Vai pro quarto Acorda 6, 7 horas da manhã Pra começar o dia Então você fica Muito mais de 8 horas Racionalizando Ou Economizando Desculpa Você aí Mais ou menos 8 horas Mais ou menos Tá Então assim É uma coisa Muito complexa Grandiosa Que não vai te trazer Economia A questão de não Recomendar Pelo fato De não trazer A economia Você não vai economizar Dinheiro Fazendo isso Ah eu gosto Eu acho legal Pra mim é um hobby Eu quero Eu quero ficar livre Da companhia elétrica Ou aonde eu habito Não tem fornecimento Da companhia elétrica Aí há situações Tá Não tem fornecimento Quer ligar ar-condicionado Gasta dinheiro Meu irmão Vai lá Moda o projetão Aí Faz o dimensionamento Correto E Fica aí Meio isolado Com o seu ar-condicionado Ligado Certo Então assim Pensando em economia Que é o meu caso E eu acho que é da maioria Não é legal Você Fazer uma instalação Off-grid Pra Ar-condicionado O dinheiro Que você vai gastar Mais ou menos É o dinheiro Que você usa Pra montar um on-grid E ter Não só o ar-condicionado Como praticamente Todo A 70% 80% 85% Do seu consumo Reduzido Com o sistema On-grid Tá Mas aí tem aquele problema Que muitos Questionam Ah Mas a companhia elétrica Vou ficar dando crédito Pra companhia elétrica Bem Isso já é um outro assunto Cada um tem um modo de pensar Legal gente Bota aí o seu comentário Sua experiência Conheço muitos alunos meus Que tem ar-condicionado Com baterias Que ele roda lá Ele gosta Ele trabalha assim Há uma maneira Muito legal Que é você usar Durante o dia Enquanto houver sol Você calcula A quantidade de painéis A potência E a corrente A corrente Ou melhor A potência Exata Que você vai precisar Pro seu ar-condicionado E os painéis Vão manter O seu ar-condicionado Ligado Junto com as baterias Ali Em flutuação Bem Mas isso aí é um projetão Que tem que ser feito Tudo bem analisado Também é possível Mas quando chegar a noite Se você não tiver bateria O ar-condicionado Não vai manter Então é bem chato Isso É bem complexo Mas é bem legal De se discutir Legal gente Um forte abraço Até a próxima Tchau Tchau